Yumen Sukuna era e ainda é temido como o feiticeiro de jutsu de mais de mil anos, o mesmo feiticeiro que agora está vivo e bem, e é possivelmente o jogador mais poderoso e influente nos jogos de abate, mas a maior reviravolta é quando pensávamos que ele finalmente iria cair, só que mais uma vez ele volta para nos surpreender ao mostrar o seu apogeu, o despertar final do anjo caído, e agora é hora, fuga! A caixa vai ser aberta, Sukuna deve finalmente revelar sua técnica amaldiçoada, quer saber tudo sobre o ápice do rei das maldições? Então se liga qual eu vou falar nisso, agora! Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem no Jutsu Kaisen 252, um absurdo! Quando eu achei que o Sukuna ia morrer, o bicho mostra mais uma vez que não está nem aí, estava só brincando, estava só aquecendo, aqueceu com o Gojo, aqueceu com o Yuta, e agora? Chegou a máquina, ele vai aquecer de novo! Só que agora eu acho que finalmente é a hora, veremos fuga, a caixa aberta de Sukuna, e aprenderemos um pouquinho mais das suas técnicas amaldiçoadas, como aquela flecha de fogo que vimos em Shibuya. Muita coisa legal para falarmos aqui, principalmente da forma que o Sukuna começou a despertar. Se você é novo no canal, assiste o vídeo, se você gostar eu peço para você se inscrever, agora se você já é um feiticeiro nível, nível quem? O Gojo caiu, o Yuta saiu também, nível quem agora? Nível Yuji? Deixa o dedão no like para dar uma força para esse vídeo aí, e agora com vocês tudo sobre o Jutsu Kaisen 252. Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo começa com um pequeno flashback de Ino, Maki e Kuzakabe, que estão olhando para a barreira do domínio de Yuta do lado de fora. E eles estavam esperando o andamento do plano que eles fizeram. O domínio de Yuta deveria ser destruído a qualquer momento, e eles tinham Maki pronto para agir. Ino achou que seria melhor que mais pessoas estivessem dentro do domínio, mas Kuzakabe afirma que já era tarde demais. Entrar no domínio agora comprometeria a sua integridade e alertaria Sukuna sobre o plano deles. Todos então esperam o sinal de Yuta, preparados para todos os cenários, do melhor ao pior deles. E infelizmente o segundo foi a escolha de Yuta, pois para tirar a atenção de Sukuna, ele precisou receber o dano do corte diretamente em seu corpo. Mas ao quebrar seu domínio no exato momento, ele fez Sukuna olhar para a quebra da barreira. E isso deixou uma brecha para que o ataque de Maki ferisse a alma do rei das maldições. Isso é legal né, acaba confirmando o que eu havia dito no vídeo do capítulo anterior. Domínios se desfazem instantaneamente na morte de um feiticeiro, mas o do Yuta começou a desmoronar. E convenhamos meus amigos, Yuta destruir seu próprio domínio de propósito, voluntariamente ainda recebendo um corte do Sukuna. Tudo para fazer ele baixar a guarda, é incrível. E a habilidade do Yuta em técnica de domínio é muito boa também viu. Porque ele exibiu um feito aqui que só o Hakari já havia mostrado antes ao mover as coordenadas do seu domínio. Aqui também abre um parênteses para falar um pouquinho da arte deste capítulo. Eu espero que a Kutami esteja bem de saúde, porque esses desenhos estão inacabados e indica pressa para entrega desse capítulo semanal. Mas bem, quando o domínio de Yuta foi quebrado, Maki avançou e feriu o Sukuna. E enquanto a Maki mantinha o Sukuna ocupado, Rika conseguiu segurar Yuta e fugir em direção a Uiui que teleporta eles. Provavelmente para ser curado por Shoko, o que implica que o Yuta ainda está vivo e pode ser salvo. Claro que surge a pergunta como diabos Itadura e Yokotsu não morreram depois do corte mundial. Obviamente que não foi o corte mundial em sua plenitude, já que o Sukuna estava sem seus braços e não foi capaz de fazer os sinais com as quatro mãos, apenas o canto. Então foi mais um desmantelar regular reforçado pelo canto. Ele fez o mesmo com a Maki inclusive nesse capítulo, mas ela conseguiu evitar muito bem porque pode ver as barras de corte. Sukuna também percebe que não pode curar os ferimentos causados por Maki tão facilmente quanto seus outros ferimentos. Pois qualquer ferimento causado pela katana divisora de almas que ela carregava não pode ser curado pela técnica reversa regular. É preciso curar a alma diretamente e para isso é necessário ver todo o contorno claro da sua própria alma. Ao longo da história de possessão de Sukuna em Yuji, ele conseguiu mapear claramente a sua própria alma e diferenciá-la de quem ele possuía atualmente. Mas com o Megumi, ele estava tendo problemas porque o dano da batalha contra o Gojo o impediu de se curar. Já que curar a alma requer mais esforço e energia amaldiçoada do que a técnica reversa normal, ele estava em maus lençóis. Enquanto isso, o Yuji tenta voltar para a luta para resgatar o Megumi, mas cai, tossindo sangue. Embora o Yuji tenha usado a técnica reversa de forma consistente, ele não se curou adequadamente. Tudo devido a sua inépcia de ter aprendido esse método apenas um mês. No entanto, Shouzô calmamente instrui Yuji a fazer circular o seu sangue por todo o corpo, por cada vaso sanguíneo. E enquanto isso, temos uma sequência insana de luta que culmina em Sukuna tentando agarrar a katana divisora de almas de Maki. Mas ela o arremessa com toda a sua força. Ele destrói um prédio, mas se aproveitando da obscuridade visual, desfere um golpe cortante em direção a ela, mas ela evita. O Sukuna percebe que a Maki pode ver sua técnica melhor que os outros feiticeiros. Ele afirma que enfrentá-la é semelhante a enfrentar uma huraga lá em Shibuya. Que comparação maneira essa daí. Mesmo que a katana dela tenha apunhalado o coração do Sukuna, ele está usando a força. E Sukuna, ele é a definição de vaso ruim que não quebra. Porque mesmo que a katana da Maki tenha apunhalado o seu coração, ele está usando a força, a sua energia amaldiçoada para bombear e fazer o seu sangue circular pelo corpo. Foi o que ele fez com o corpo do Yuji, inclusive, lá no centro de detenção, quando ele perdeu o coração. A Maki pergunta se ele vai continuar essa luta, mas o Sukuna responde que não tem qualquer problema. E no momento mudamos para Uralme e Hakari e descobrimos que parece que a reserva de energia amaldiçoada do Sukuna também está se esvaindo, está secando. Mas Uralme refuta esta afirmação dizendo que o Sukuna simplesmente não tem interesse nos seus oponentes. Mesmo depois de lutar contra Gojo, o Sukuna não demonstrou todo o seu poder. Só então, vemos uma silhueta monstruosa e sombria de Sukuna aparecendo na frente de Maki e Uau. Vamos lá, meus amigos. Uralme dizendo que Sukuna não está levando nada a sério e que o time deveria ficar envergonhado por não conseguir dar a Sukuna algo maior do que Gojo. É uma bandeira negra para os nossos protagonistas, o que não é surpreendente. As probabilidades ainda parecem bem sombrias aqui para os nossos heróis, especialmente agora que o Yuta também acabou saindo do campo de batalha. Sukuna não poderia ir com tudo contra o Gojo, porque a maior parte do seu arsenal de habilidades seria inútil contra o Seis Olhos e o Ilimitado. Então ele teve que contar com o Mahoraga para adaptar o corte mundial. E nenhum dos outros lutadores aqui conseguiu empurrar ele para uma situação em que ele se sentisse ameaçado. Mas agora, essa última página é insana. Parece que veremos todo o apogeu de Sukuna, o anjo caído finalmente despertando. E ele realmente deve dar tudo de si nesse ponto. Provavelmente usar fuga, sua caixa de armas da qual ele tirou a flecha flamejante. Porque sua verdadeira técnica amaldiçoada ainda não foi de fato usada e nomeada. E ele sorriu durante toda a luta, até ser esfaqueado por Maki. Então tudo indica que no próximo capítulo vamos saber um pouquinho mais aí do fuga da caixa de Sukuna. A luta aqui e a confirmação do Yuta extra-vivo é incrível, né? Então a menos que o foco mude completamente para Uralme vs Hakari, que é uma possibilidade, né? Esse capítulo parece ser uma pausa para que as coisas realmente aconteçam nos próximos. E eu espero que a minha teoria sobre o Relicário de Sukuna esteja correta. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card, tá bom? É um capítulo muito bom. Verma aqui indo com tudo é de encher os olhos, mas espero sinceramente que a Kutami esteja bem. Pessoalmente não me importo com artes brutas como desse capítulo, mas pode realmente ser um sinal de que o autor não está se saindo muito bem com a correria semanal. Considerando que não teremos uma pausa, nós o amamos e o odiamos, mas a sua saúde é bem mais importante. E aí, é hora de ver Sukuna, o anjo, cair em toda a sua plenitude, no seu apogeu de força, abrindo sua caixa e tirando todas as armas que ele tem guardado ali? Eu acho que é o momento, mas tem que ter alguma coisa para se equiparar com isso. Quem pode ser? Somente o Yuji. Tem que acontecer alguma coisa aí, né? Tem aquela teoria aqui, eu acho que vou até fazer um vídeo depois disso daí, de que o Megumi pode acabar sendo o vilão final. Eu gosto bastante dessa ideia, porque ele está afundado na escuridão. Fez lá o banho com o Sukuna, recebeu toda essa maldade e não quer saber mais da vida. E ele tem o controle da fusão de Tengen com a humanidade. Então, pode ser uma reviravolta e tanto. Vou fazer um vídeo mais adentro disso daí. Mas e o Sukuna? O que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos? Faz seu review, suas teorias, deixa aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E se você gostou desse vídeo, deixa um like também.